Pachados da Shopee que simplesmente bombam. Esse controle remoto possui um teclado em sua traseira que pode se acender para que você digite rapidamente mesmo na escuridão. Tem um sensor para setinha e também um mousepad, além desse USB que faz o controle apitar para que você encontre rápido quando perder. E essas tiros de luz se prendem no contorno da sua TV e acompanham as cores das séries e filmes para produzir uma experiência de cinema.